Vídeo raro aqui no canal, viajantes. Olha aqui, hoje trouxemos duas oportunidades para você adquirir seu motorhome. São motorhomes seminovos, nós temos uma Ducato 2011 e uma Sprinter 515 Big, é aquela maior, 40 cm maior que a extra longa, para você adquirir. Olha que grande oportunidade, você que ainda não tem condições ou prefere começar com um seminovo aí, são duas oportunidades. E eu já vou deixar o preço logo no início, nem precisa assistir até o final, hein? Ducato 2011, 180 mil, já está montada, tá? Eu vou mostrar com detalhes o que tem esse motorhome. 180 mil, é para sair rápido. E essa Sprinter, que é top, vocês vão ver no vídeo, a 350 mil. Bom, chegou a hora de você viajar com o seu novo motorhome. Agora nós vamos apresentar com mais detalhes os dois motorhomes. Nós vamos deixar o WhatsApp aqui, porque algumas especificações técnicas talvez fiquem fora do vídeo, para a gente não deixar esse vídeo tão longo, tá? Então a gente vai mostrar a Ducato primeiro e vamos finalizar com a Sprinter nesse mesmo vídeo. Bora lá conhecer a Ducato? Bom, aqui na Ducato nós temos um toldo lateral aqui, já cobrindo toda a área do motorhome, a porta aberta dando uma ventilação bem legal. Nós aproveitamos essa janela que é a original do veículo, aqui dentro tem um blackout específico para essa janela, dá uma olhadinha bem legal. Pneus, olha as condições do pneu, bacana. É um motorhome usado, então claro, ele já tem desgaste, mas muito bem conservado. Importante dizer, ele é um veículo 2011, a montagem dele foi há dois anos e meio atrás, tá? É um veículo já com 400 mil quilômetros rodado, porém todo revisado e sempre com peças originais. A gente tem todas as notas fiscais aqui de tudo que foi gasto no carro, então veículo impecável. Eu fiz uma viagem com ele há poucos dias atrás, 700 quilômetros, eu fiquei até impressionado com o consumo desse motorhome, porque ele fez com tanque 700 quilômetros. Então, com 315 reais que eu abasteci, estava na reserva, coloquei 315 reais, eu fiz 700 quilômetros. Leia Diesel, S10. E outra coisa importante é que ele pode ser dirigido com a carteira B. Já está homologado, já está documentado como motorhome para seis pessoas poderem viajar. Não dá para dormir seis pessoas, mas consegue viajar, tá bom? Vamos lá. Ele tem escadinha bem na entrada, que facilita aqui a entrada. Já mostrando a parte interna do motorhome, é aqui que nós temos a sala. A sala, ela cabe várias pessoas. Ela cabe uma pessoa aqui na DINET, ela cabe uma pessoa aqui no banco de trás, e os dois bancos da cabine, eles giram. Então, forma aqui uma sala para várias pessoas, para a família, para amigos estarem se movimentando. Essa mesa também é articulada, ela fecha aqui também, é mais fácil para guardar. E pode ser usada aqui, guardada, para aumentar o espaço da sala. E aí, nós temos um baú, que é bem grandão aqui dentro. E temos também três gavetinhas aqui embaixo, que você pode estar guardando alguma coisa. Todas com travinha inox. E aqui, outro item interessante que nós temos na sala, é esse ar-condicionado, que ele funciona em 12 volts. Tá? Gela bastante. É ar-condicionado mesmo, não é climatizador. E ele está ligado diretamente à bateria. Falando em bateria, tem duas baterias estacionárias de 240 amperes. Essas baterias, elas já estão há dois anos, então elas estão próximas a trocar. Porém, na minha viagem de quatro dias, eu fiquei quatro dias na rua, não usei energia externa, e usei vários componentes aqui no Motorhome, não precisei, tá? Então, claro, eu sou econômico, já conheço, já sei como usar o equipamento. Mas se você precisa de um pouco mais de bateria, a gente orienta os nossos novos Motorhomes, todos que já saem com bateria de lítio, a você está trocando também ela de lítio. A gente faz esse serviço com um valor adicional aí para você. Aqui, temos armários. Todos boleados, todos com fórmica. Aqui, nós temos duas janelas. Aquela é a janela original do veículo, nós não mudamos. Aqui, é uma janela que nós instalamos, ela tem uma abertura para quem for viajar. A gente colocou o blackout aqui, ela tem essa abertura. Aqui, tem tomadas, lâmpada de LED. Todo o para-brisa, ele tem também o kit de blackout, então você fica aqui bem no escurinho, tá? Todos os móveis são em compensado naval, esse veículo foi montado há uns dois anos e meio. E continua aí, bem inteirinho, bem conservado. Agora, vamos mostrar a cozinha para vocês. Aqui na cozinha, nós temos um frigobar, que já é convertido em 12 volts. Ele tem 80 litros. Tem uma gavetinha aqui de apoio. Aqui, temos um cooktop, duas bocas. Água quente e fria. Uma gavetinha. E o micro-ondas. Micro-ondas funciona direto na bateria, porque ele tem um inversor de onda senoidal, ou seja, onda pura, tá? E aqui tem uma clarabóia também, que ajuda a ventilar e também aqui para tirar o odor, se você fizer alguma fritura. A pedra dessa bancada é uma pedra de sileston, tá? Não é fórmica, é sileston, tão bem durável aí, que dá um charme bem legal no motorhome, tá? Torneirinha móvel e uma prateleirinha, que eu, quando viajei, coloquei frutas. Ficou bem legal. Aí você pode escolher o que você vai colocar. Nós temos aqui agora um banheiro bem completinho, tá? Um banheiro com pia, com ducha de água quente e fria. Temos um vaso também, que é um sistema de porta-pote, que ele é embutido. E é um vaso da Dometic, que hoje é a melhor marca de motorhomes aí do mundo, que é bem bacana de ser usado, tá? Temos um exaustor para tirar todo o odor. O proprietário desse motorhome, a ideia dele era sempre se unir com vários amigos. Então a ideia aqui era que também ele pudesse levar mais pessoas. Em volta desta cama tem vários cintos de segurança que podem levar pessoas aí para algum lugar, né? E aqui tem um furinho que dá para usar a mesa lá da frente para colocar aqui. Então se você quiser estar sentado com amigos aqui, né? Família, etc. Você consegue colocar pessoas aqui e também usar. Por isso que não tem armários aéreos aqui, tá? Se você não tiver esse objetivo, é possível também instalar armários aéreos. Ah, Tiago, gostei do carro, achei legal. Falta alguma coisa ou precisa tirar, acrescentar alguma coisa. Você vai entrar em contato, a gente vai negociar o veículo e a parte a gente vai fazer as modificações, vai fazer um orçamento para você do que você precisa. Tiago, eu quero mudar a sala. A gente vai mudar. Ah, Tiago, eu quero mudar muita coisa. Aí a gente vai falar, talvez não valha a pena mudar tanta coisa assim. Mas algumas coisas a gente consegue estar mudando lá na fábrica, a gente faz um orçamento à parte para você. A Ducato, ela tem uma vantagem bem legal. Ela é um veículo que ela tem uma largura maior. Eu tenho 1,77m e dormi super confortavelmente. Minha esposa tem 1,70m e alguma coisa e também dormiu bem confortável. Nós fizemos os recusos das janelas laterais. Essas são janelas maxiar, tá? E aí a gente consegue ganhar um pouco mais de espaço. Agora eu vou montar aqui para vocês verem como ficou. Aqui a gente tem o complemento da cama e aqui eu vou deitar. Não pega na minha cabeça, ainda tenho um espaço bom. Dá para esticar bem, bem confortável. Eu não medi aqui, mas ela deve ter mais de 1,85m, tá? E ela tem 1,40m de largura. Então aqui, dependendo da sua altura, você fica bem confortável. É claro que se você tiver 1,90m, não indico, não dá certo. Vamos fazer um projeto diferente, vamos mudar aqui para você não ter essa falta de espaço, tá bom? E temos tomadas, lâmpadas de leitura, USB, temos um climatizador. Todas as lâmpadas são 12 volts. Então assim, gente, eu não vou dar todas as especificações, tá? Mas se você quiser algum detalhe a mais, você entra em contato, chama a gente e marca esse veículo. Você está na fábrica da Patagônia, em Poá, São Paulo. E aí você pode visitar e conhecer pessoalmente. Mudando de motorhome agora, vamos para a Sprinter, galera. É uma Sprinter com 7,34m. É o modelo 515 Big, é o modelo mais difícil até de achar, né? É um modelo muito procurado, porque ele tem rodado duplo, mais reforçado, né? De suspensão. Ele tem um tamanho maior, esses 40cm fazem diferença. Vocês vão ver a amplitude desse motorhome. Ano 2016, ele tem 500 mil quilômetros. Aí você vai falar, pô, Tiago, mas está muito rodado esse carro. Mas, olha aqui, motor zero quilômetro. Olha que legal. Foi um motor que a gente comprou da Mercedes antes de vender esse motorhome. Então a gente já viu que o motor já estava cansado, já estava ruim. E a gente comprou o motor zero. Então quem comprar esse motorhome é o motorhome 2016. Só que o motor zero, com nota fiscal da Mercedes. Não foi o motor que a gente pegou, levou para a retífica, o bloco, e aí retificou, e aí colocou para vender. Não. Temos a nota aqui. Foi gastado 60 mil reais nisso, para a gente conseguir entregar um produto de qualidade. Nesses dois motorhomes, a gente vai dar garantia de câmbio e motor de seis meses, tá? Então quem comprar o motorhome aqui, tem garantia de câmbio e de motor de seis meses. Ah, Tiago, quero levar meu mecânico. Eu faço até questão. Aqui no AutoTietê tem várias mecânicas especializadas. Por favor, leve, já faça uma avaliação. Pode fazer um test drive para você se certificar que você está levando um motorhome aí de qualidade. Bora lá, vamos conhecer. Esse motorhome aqui, vamos começar aqui, Marquinho? Com a cozinha externa. Ele tem cozinha externa com tampo de vidro, tá? Todo inox, com água quente e fria, bomba desligada. Aqui, ó, fica bem legal porque as bocas ficam fora do vento, então é uma cozinha importada. Quando fecha, olha que bacana, travou aqui, bem prático. A cor original desse motorhome era branco, então todo esse cinza que vocês estão vendo é um envelopamento. Está bem novo, está bem recente ainda, porque esse motorhome foi construído no ano passado, tá? Então, agora meu pai já vai migrar de equipamento, já vai para um zero quilômetro. Ele começou com 2009, foi para esse 2016 e agora está indo para um zero quilômetro. E aí, está dando esse upgrade. Todo, todo coberto aqui, olha a altura desse todo aqui, ó, comprimento dele. Cobre uma área bem grande aqui, bom para você cozinhar embaixo do todo, fazer comidas, etc, tá? Bem legal também. Entrada de energia aqui, entrada de água do outro lado. Ele tem três fontes de energia, como os novos motorhomes da Patagônia. Tem alternador, tem captação externa, tem placa solar, são três placas solares. E aqui, ó, queria mostrar para vocês. Já vai com um conjuntinho aqui de blackout também. Blackout da Patagônia, super fácil de instalar no para-brisa e nos vidros laterais. Já gostei desse blackout, hein? Não quero o motorhome não, mas quero o blackout. Entre em contato com esse WhatsApp que você pode fazer o seu pedido, tá? Esse blackout aqui é o melhor do Brasil, não tem igual, tá, gente? Assim, não tem em comparação com nem outra marca. Ele custa R$ 1.250 o kit, tá? Porém, ele tem nylon 600 e uma manta luminizada grossa. Olha a espessura desse blackout. Não passa calor e nem frio aqui. Você fica bem isolado e super simples de colocar, tá? Então, sistema bacana. Olha lá dentro como fica escuro. Dá uma filmada, Marquinho. Vou fechar a porta. Protege muito bem a sua casinha. Olha aí, pra você, esposa, que não tá deixando seu marido comprar um motorhome, aqui não tem um banco. Tem uma poltrona pra você. Olha o conforto que você vai viajar, seu maridão dia viajando e tal, você curtindo dois assentos. Olha aqui, ó. Ó, que delícia. Faz igual a minha esposa. Minha esposa vai viajar de motorhome e ela fala que não cozinha. Então, eu que fico cuidando. Deixa o maridão comprar o motorhome e viajar pelo mundo inteiro. Ele é bem confortável esse banco, porque ele tem o encosto e também tem aqui a poltrona. E se você quiser voltar, bem simples, ó. Voltou, já tá aqui, já na posição. Se quiser deitar de novo, cansei, voltou e, ó, ficou esticando as pernas. Bem confortável essa poltrona. Nesse motorhome, tudo é muito novinho, tá? Se você vai hoje na Patagônia, você tem várias vantagens. Você tem modelos pré-definidos, já testados e com alta qualidade e já testados os layouts, tá? São layouts muito bons pra vans e que, assim, se você um dia for revender, ele tem um alto índice de aceitação também. Fora isso, esse motorhome é documentado, tá? Pra sete lugares, sete passageiros. E você também sabe que o seu motorhome é documentado na Patagônia. Aqui o banheiro fica na frente. Esse é um banheiro com vaso náutico, com uma cápsula única. Tudo fica, tudo fica juntinho. Então tem já o nicho, uma torneira com pia retrátil, tem a clarabóia, um banheiro completinho aí e super confortável. Eu vou entrar aqui dentro. Olha o espaço que tem aqui, ó. Chuveirão no teto, bacana. Então aqui, completinho. Um espaço bom também pro vaso. Tem uma caixa de água de detrito lá embaixo. Aqui, ó, você não fica com o joelho apertado aqui. Bem amplo pra você ter conforto no banheiro. E aí, saindo, o restante fica muito mais amplo. Bom, a cozinha aqui, nós temos uma clarabóia. De 40 por 40 ela tem exaustão e também ventilação, modelo já novo. Armários aéreos todos com trava. E muita gaveta aqui. Então é uma cozinha bem ampla. Com bastante gaveta aqui. Tem gaveta pra quem gosta de levar muita coisa. Fogãozinho Venax com forno. E também as duas bocas a gás. E temos aí o porta temperos. Então, bem ampla. Olha o espaço desse motorhome aqui, ó. Dá pra gente correr. Dá pra gente se amar. Dá pra gente fazer várias coisas, né? Bom, e aí, galera? Tem essa dinete. Olha aqui que dinete confortável. Gente, é muito espaçoso. É muito legal esse motorhome. É muito amplo. Muita gente tem claustrofobia. Fala assim, eu não fico no motorhome porque é pequeno. As coisas são pequenas. Olha aqui. Você tem mais amplitude disso aqui. Gente, é o motorhome mais amplo que eu já vi. Tá? Então, bem completinho. Na cozinha eu esqueci. Tem janela de blackout e mosquiteiro. Olha aqui. Tá? Já é o modelo importado. Já abre. Já trava. Já toma um arzinho. Olha aqui, ó. Iluminação preta. Pin LED. Tudo 12 volts. Bem detalhes. Bem acabados. Aqui pra completar a cozinha, nós temos essa geladeira gel box. 12 volts. Original já 12 volts. Que ela é com um tamanho bem legal. Essa geladeira aqui. Meus pais falaram que no próximo motorhome é a primeira coisa que eles vão comprar. Ela fala assim, eu quero a geladeira. Essa geladeira é excelente. Ela ficou fora por um bom tempo. A gente instalou ela no carro do Marcando Territórios. Um casal muito querido nosso. Foi um dos primeiros motorhome. Na verdade foi o primeiro motorhome que a gente pegou pra fazer. Os primeiros clientes, na verdade, né? Porque os outros eu fazia e vendia. Então eu fazia o motorhome, colocava a venda. Sempre fiz isso. E aí esse casal entrou em conta e falou, mas eu já tenho carro, é uma Iveco. Só que eu gostei da montagem de vocês. Eu queria que vocês montassem. Aí eu falei, ah, vou pegar, vai. Vou fazer esse serviço pra eles. E aí a gente começou a fazer de várias pessoas também. De vários outros clientes. E essa é a geladeira que o Rodrigo indicou. E o Rodrigo falou, olha, eu quero essa geladeira aqui. E a gente instalou no motorhome deles e saiu de linha. Foi muito difícil a gente comprar depois da Gelbox. E aí a Gelbox voltou agora a fornecer e ela é muito boa. Ela tem que ter uma torre, né? Ela não consegue ser instalada embaixo. Mas quando a gente tem esse espaço, né? Esse motorhome aqui, ele é maior que o convencional. Quando a gente tem esse espaço, a gente coloca ela, né? Pra ficar com mais geladeira aí. Bom, falei bastante. Tem essa dinete aqui que ela forma uma cama de solteiro. Então essa mesa abaixo, formando uma cama de solteiro. Aqui também temos o blackout e mosquiteiro. Duas janelas, igual da cozinha. Temos um climatizador aqui. Temos televisão, 24 polegadas e smart. E ali no fundo, uma novidade bacana aí, viu? Se você, inclusive, precisar no seu motorhome, a gente faz. Só que você vai ter que levar o motorhome lá na Patagônia pra gente instalar pra você, tá? Essa tela a gente já fez em outros motorhomes também. Foram lá. Tanto na traseira quanto na porta lateral. Essa tela aqui, ela tem mosquiteiro. E se você quiser também, olha aqui. Você abre ela. E você fecha aqui pra lacrar. Então, ah, eu vou passar por uma estrada de chão, vai ter pó. Você lacra aqui e fecha, tá? Pra que não entre pó. Ou, enfim. Quero deixar ali o motorhome. Então, ela tem essas duas opções. É bacana. E você consegue também abrir a tela, o mosquiteiro ali, pra ficar um vão livre. Galera, acho que é isso. Tem muito detalhe, luzinhas. Tem vários detalhes. Eu não vou me apegar a todos esses detalhes, não. Se você quiser saber um pouquinho mais das especificações técnicas do motorhome, tem o WhatsApp. Você vai falar com o Bruno. Faça uma visita aqui na Patagônia. Traga mecânico, traga amigo, teste, use. Enfim, entre nele, sinta o motorhome, que eu tenho certeza que vai ser um ótimo negócio. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, chama a gente. Um abraço. 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 Um abraço.